Olá meus amigos e minhas amigas da Classific Carros Hoje eu vim apresentar para vocês uma Audi A3 1.8 20 válvulas ano 2001 Um carro muito completo, uma raridade, muito bonito Vou mostrar o detalhe para vocês Aqui nós temos rodas originais, rodas de liga leve, com freios ABS Um carro bastante completo, muito bonito Vou mostrar o anterior dela para vocês Um carro bem completo com os vidros elétricos, retrovisores elétricos, as travas também são elétricas Aqui tem o ajuste de banco do motorista O câmbio é manual de 5 velocidades O som original do carro Carro muito bonito, direção hidráulica Airbags Vou mostrar os detalhes para vocês O carro é inteiro revestido em couro Muito bonito, bem conservado pelo antigo dono Os vidros aqui Vou mostrar a parte dos passageiros Bastante espaçosa Bem bonito o carro Bancos em couro, os encostos de cabeça Muito bonito Mostrar aqui Os vidros elétricos também nas portas traseiras Vamos mostrar o porta-mala agora Porta-mala bastante espaçoso De 350 litros Bem espaçoso Luzes de porta-mala Muito bonito É uma Audi A3 1.8 20 válvulas 125 cavalos Você vai encontrar aqui na Classificarros Rua Carolina Florence Guanabara em Campinas Telefone daqui 019-3243-6665 Essa é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos